I-A-A-A-A-B O burro lá da quinta é bem inteligente Trabalha com alegria e está sempre contente I-A-A-A-A-B Quando o trator avaria ele dá um empurrão E se alguém precisar dele, ele nunca diz que não Olha o burro amendoim como gosta de brincar Faz gui-hop para os amigos quando os quer cumprimentar Olha o burra-mendoim, que afinal é inteligente Gosta de morar na quinta e dar boleia a toda a gente Olha o burra-mendoim Olha o burra-mendoim Olha o burra-mendoim Com orelhas afiadas, ouve e gosta de aprender Quatro patas musculadas, anda em vez de correr Um sorriso no focinho, dentes brancos a brilhar Bonitão e elegante, gosta muito de posar Olha o burra-mendoim, como gosta de brincar Faz gui-hop para os amigos quando os quer cumprimentar Olha o burra-mendoim, que afinal é inteligente Gosta de morar na quinta e dar boleia a toda a gente Olha o burra-mendoim 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 E... E... Olha o burra-mendoim Olha o burra-mendoim Olha o burra-mendoim O que é isso?